Os dados foram apresentados nessa reunião na Prefeitura de Francisco Beltrão. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o Censo de 2022 mostrou que a população beltronense é de 95.269 pessoas. Como nós vamos fazer políticas da saúde pública? Bom, até então eram de uma forma. Agora nós temos que pensar cada vez mais no idoso, cada vez mais na sensibilidade. Então tudo isso são coisas que o gestor atual e os futuros gestores têm que estar muito preocupados e muito presentes nessas discussões, levando, claro, em consideração esses números. Ainda de acordo com os dados, desde o último censo, em 2010, o levantamento apresentou queda na média de moradores por domicílio, tanto na área urbana quanto na rural. O que causou isso? Temos uma taxa de fecundidade menor, a gente sabe que as pessoas têm menos filhos, retardam também a natalidade. E isso faz com que a média de moradores por residência, como a gente tem uma população mais madura, ela reduza. Temos muitas pessoas residindo sozinhas, inclusive em Francisco Beltrão, mora sozinha, mais difícil para a gente encontrar, inclusive. O que aumentou em Francisco Beltrão nos últimos 12 anos foram os domicílios. Passou de 27 mil em 2010 para pouco mais de 41 no ano passado, um crescimento de 47,6%. Muitos loteamentos, construções, prédios, é muito significativo o crescimento de construções no município. Isso o censo retratou, enquanto a população cresceu 22%, o número de domicílios cresceu 47%, mais de 47% em 12 anos. É um número muito significativo, muito grande. Ainda de acordo com uma estimativa do IBGE, Francisco Beltrão deve chegar a 100 mil habitantes no próximo ano. Diariamente já circulam mais de 100 mil habitantes na nossa cidade, e a cidade quando chega a 100 mil, ela muda a sua estatura, ela atrai alguns investimentos, algumas franquias que só são instaladas em cidades acima de 100 mil habitantes, alguns programas do governo federal, governo estadual, linhas de financiamento, são para municípios acima de 100 mil habitantes. Então há sim uma expectativa, mas uma expectativa com muita responsabilidade, para que a gente possa continuar crescendo com muito planejamento.